Nesse vídeo eu vou atualizar aqui mostrando como você entrar em contato com a Shopee Afiliados. O site é affiliates.shopee, que é o site de afiliados da Shopee. Você vai ter a sua conta, claro, de afiliados já logada aqui. E aí você vai clicar em Central de Ajuda, aqui no topo. Aqui você vai ter, veja, algumas opções, categorias, comece a ganhar com o programa, beleza. Você vai rolar lá pra baixo, que eu quero falar com o atendente. Eu quero mandar um e-mail. Então você vai aqui, e-mail, escreva aqui sua mensagem. Eu estou atualizando porque eles mudaram um detalhe aqui e muitas pessoas ficaram perdidas, tá bom? Olá parceiro afiliado, esse material é para auxiliá-lo. Aqui a pergunta, você é um afiliado da Shopee? Claro que sim, eu estou aqui pra resolver. ID de afiliado, insira aqui. Aí você vai inserir o seu ID de afiliado. Onde é que você vai encontrar o ID? Então, você vai clicar aqui, vai voltar aqui na parte de Shopee afiliado. Você vai clicar no seu nome, aqui ó, onde está o seu nome. E você procure em configurações da conta. Nas informações, você vai ter o ID de afiliado. Ó, você está aqui o ID, tá? Você vai copiar, seleciona, clica com o botão direito, copiar. Copia esse ID, volta aqui e cola. Antes não precisava de ID, tá? Agora precisa. Então, muitas pessoas ficaram perdidas aqui. Agora você vai aqui abaixo digitar o e-mail, certo? Digita o e-mail cadastrado na sua conta da Shopee. Você digita aqui o e-mail, informe abaixo o número de telefone. Você vai digitar o número de telefone cadastrado na sua conta de afiliado. Selecione a opção tema referente à sua dúvida. Você vai clicar nessa seta. E veja que tem dúvidas gerais sobre o programa de afiliados, questões sobre cadastro, questões sobre comissão e pagamento. Eu vou em comissões e pagamento. Agora, questões sobre comissão e pagamento. Como ganhar comissão? Saiba mais sobre o processo de pagamento. Novo modelo, quais são as taxas? Saiba mais sobre o processo de pagamento. Eu vou clicar nessa opção, porque nenhuma se enquadra no que eu quero. Só para poder não deixar em branco, tá? Você conseguiu encontrar a resolução da sua dúvida? Eu vou digitar não. E aí vai aparecer que para eu digitar sim, não aparece nada, tá? Então, eu vou colocar não. E agora sim vai aparecer a caixinha para que eu possa digitar a minha dúvida. Aqui eu vou descrever o que está acontecendo, se é um problema com pagamento. Você vai descrever tudinho. E depois que você descrever, você vai enviar. E no e-mail que você cadastrou, a Shopee vai te responder. Primeiro, ela vai te responder robotizadamente. E depois, um atendente vai responder. E vai falar para você enviar mais dados, enviar print da tela, enviar documentos se precisar. Algo que eu preciso aprovar sobre o seu pagamento. Ou algo que você está com problema na sua conta. Então, eles vão primeiro. Você tem que esperar o atendente mesmo. Ele falar com você. Mandar esse e-mail. Quer dizer, eu vou pegar aqui. Eu vou abrir o e-mail para mostrar para você. Eu estou com uma dúvida porque eles dizem que enviaram pagamento para mim. Só que o pagamento não foi enviado. Então, veja que eu mandei esse e-mail. E aí, a pessoa foi e respondeu. Aqui, essa não é uma experiência desejada por nossos clientes. Beleza. Deixarei o link que eles falaram aqui que vai tentar checar. Antes, tinham me mandado aqui acima para que eu mandasse um print do ID, um print da minha conta bancária, coisas do tipo. Ok? E aí, o que eu fiz? Eu tive que vir aqui em responder. Aqui abaixo, eu vim em responder. Aí, eu digitei aqui o que eu queria. Estou enviando o print da tela, os documentos conforme foi solicitado. E, claro, eu cliquei aqui em anexar arquivos para poder anexar os prints e abrir. E aí, eu fui em enviar. Tá bom? E aí, eles já estão agora checando o que está acontecendo com o meu pagamento que não foi enviado. Se esse vídeo te ajudou, eu convido você para se inscrever no canal. Na descrição, mais vídeos sobre afiliado Shopee. Valeu!